Estamos ao vivo aqui no 6º Distrito Degrado de Polícia, central de flagrantes aqui da Zona Norte da cidade de Manaus. Há poucos minutos atrás, esse guerreiro aqui, juntamente com a sua equipe, fez a prisão de um menor de idade e um outro vagabundo que estavam assaltando um micro-ônibus amarelinho ali na Zona Leste. A gente vai ouvir agora aqui o que ele tem a dizer e você vai acompanhar nas imagens os detalhes de como aconteceu essa prisão. Comandante, o que tem de informação até o momento? Bem, nós estávamos montando a Operação Catraca, que é desencadeada pelo CPA Norte, através da 13ª SICOM, e no momento da montagem fomos informados por um popular que o micro-ônibus amarelinho estaria sendo assaltado. Saímos à procura do mesmo, a viatura 7203 identificou o coletivo, solicitou o apoio e fizemos a abordagem na vinda ao Tazmirim, próximo à Feira do Produtor, onde ainda conseguimos fazer a detenção de ambos, os dois elementos aí no interior do micro-ônibus. O que foi encontrado com eles, comandante, até o momento? Bem, ele foi encontrado uma faca, os dois celulares que eles já haviam tomado de roubo de passageiros, em seguida foi feita, após a revista pessoal, foi dado voz de prisão, juntamente com os refratores, vítima e a materialidade, objetos roubados, todos conduzidos pela 7203 ao 6º DIP. Mano, parabéns pelo senhor, pelo seu trabalho, parabéns por arriscar a vida pela população, e esse é o trabalho da polícia. Muito obrigado, estamos aí, dia e noite. Tá certo, eu acabei de falar com a polícia militar, né, que conversou conosco agora há pouco, o cidadão aqui agora há pouco, mano, tu matou, foi o mosquito da revolta no pé do ouvido do filha de uma égua. Tá, mano, tinha um carapanão muito grande, felizmente, eu tive que dar uma força, né. Menos dois vagabundos lá na rua aí, posso relatar como foi o processo. Foi o vítima, estava indo no caminho do trabalho, entrei ali no Santo Teovina, eles anunciaram o assalto, com uma faca, né, e eu desci do ônibus, fingi que estava passando mal, que ia desmaiar, e desci, e vim seguindo com o moto-taxi, o ônibus até aqui na região da 13ª SICOM, do sargento Duarte, do sargento Azevedo, e graças a Deus eu consegui alcançar a viatura, e dei com a mão, e eles conseguiram pegar os dois vagabundos aí, menos dois safados na rua, graças a Deus. Tá certo, isso é a revolta da população, agora olha só a materialidade que eles estavam utilizando para realizar esse assalto. Aqui a gente mostra uma faca, né, que a gente, olha a ponta dessa faca, vizinho isso aí, aí depois tem gente que tem pena, isso aqui, e eu não ia matar um pai de família, um trabalhador. Dois aparelhos celulares e um carregador foram encontrados, olha onde que eles estão aí, ó, no paredão de sucesso, daqui Paulo César a gente consegue acompanhar. Daqui, ó, o Paulo César vai já mostrar para você, que ele está fazendo um registro agora do material que foi encontrado com esses dois criminosos. Agora o que me revolta, Paulo, aqui, ó, tem um menor de idade, todo tatuado, pichado, né, abusado, e tem esse outro vagabundo aí, os dois dentro do ônibus colocando o verdadeiro terror. Os dois colocando o verdadeiro terror na população, entraram dentro do micro-ônibus amarelinho, aí eu te pergunto, quem tem pena? Quem tem pena? Tá, olha só o momento que eles chegam aqui na delegacia, né, tem um menor de idade, agora menor de idade aqui cheio de razão, cheio de razão. O grandão ali, que estava junto com o menor de idade, levou um tapão aqui do popular no pé do ouvido para ele aprender a respeitar pai de família, foi uma mãozada cheia. Esse aí levou uma mãozada maravilhinda no pé da... Olha só, olha a mãozada, olha a mãozada, atenção, é para fazer o... Toma, filha de uma mãe, é míssil no meio do rosto para ele aprender a respeitar a população, não aguenta mais, ninguém suporta mais tanto o assaltante. Volta o vídeo, Paulo, foi bonito, né, eu acho que ele se julgou. E agora, gente, esses dois estão presos aqui na delegacia. Assaltantes de ônibus, dentro do micro-ônibus amarelinho, já tinham feito o assalto, o cidadão passou mal, foi encontrado faca, foi encontrado celulares, o cidadão se revoltou e sentou a mãozada aqui na entrada da delegacia, lá estão os dois ali, ó. A polícia militar, nesse momento, está pegando a identificação desses dois. Com esses dois meliantes que você acompanha agora, estão aí sendo apresentados para a polícia civil, né, e aí quem tem pena leva para casa, porque isso aí mata, mata brincando, isso aí humilha o pai de família, isso aí, ultimamente, a gente não sabe mais nem o que fazer. É tanta vagabundagem, é tanta vagabundagem, lá vai, levar o menor de idade, lá vai o menor, o menor, o menor, o menor é mãozada, né, mãozada, tem que ser levado direto para a delegacia do menor, ele leva a ripa, para ver se larga o mundo do crime. Para que isso aí, rouba, para ver, agora olha o tamanho do vagabundo, puxa o zoom na cara desse desgraçado, que eu estou revoltado aqui, porque a gente não aguenta mais, o pai de família, olha a conversa de um vagabundo desse aí, quem é que tem pena do cidadão, do pai de família, isso ia furar, isso estava com uma faca, a gente tinha roubado dois celulares. Ah, fazer o corre, que corre o quê, meu irmão? Vai trabalhar, vai carregar uma lata de cimento, vai procurar fazer alguma coisa na tua vida, né, e agora olha só ali, morto de abusado, passou aqui, não, estava fazendo o meu corre, tu ouviu essa entrevista, Paulo? Vou fazendo o meu corre, meu corre, a mãozada que ele levou, olha, olha, toma, vizinho, toma, no meio da lata aí, para aprender a respeitar. Infelizmente, dessa vez, não fui eu, perdi a oportunidade, mas aí a gente vai acompanhando o momento exato, em que ele vai dando entrada aqui na delegacia, que é o 6º Distrito Integrado de Polícia, como a gente bem acompanha. Se a 13ª, se quando não fosse rápido demais, teríamos aí pessoas mortas, porque essa faca não era brinquedo, não, né, isso aí seria para matar realmente. Agora, mostra aí a cara desse cínico. É isso que eu lhe falo, gente, aqui é manso, mas olha só como é que funciona aí, olha só a humilhação que o pai de família sofre. Infelizmente, está aí, ó, com a pulseira de prata no braço, o menor de idade acabou de ser levado para dentro da sala do delegado, vai se explicar, contar a mentira dele, contar o papo furado dele, agora estou tatuado, não tenho nada contra a tatuagem. Meu sonho também é ter uma tatuagem, mas não ser vagabundo como esse miserento é, né? Não ser vagabundo como esse miserento é. Olha aí, está preso. Aqui no Paredão de Sucesso, ele continua aí algemado, aguardando os próximos procedimentos. Eu te pergunto, você foi vítima desse rapariga? Você foi vítima desse fela de uma égua aí? Você procura o Sexto Dipe, né? Você foi vítima desse cabra safado? Procura o Sexto Dipe agora. Amanhã ele vai passar por audiência de custódia. Aí eu te pergunto, senhoras e senhores, merece liberdade? Você acha que esse homem não oferece risco à sociedade? Você acha que um cara como esse aqui não oferece risco à sociedade? É isso que eu queria que os nossos promotores, juízes, entendessem, né? Eu queria muito que eles entendessem que um cara desse aqui é problema para a sociedade, sim. Quando chega na audiência de custódia com a voz mansa, tem que levar um pau seguro, porque isso aqui é perigoso. Isso aí oferece, sim, risco à sociedade. Isso aí foi encontrado uma arma, uma faca imensa, dois aparelhos celulares. Quem não passar o celular leva o quê? Facada. Aí eu te pergunto, não oferece risco à sociedade? Um cara desse merece ser o promotor, merece ser o juiz. Está preso, sim. Merece, sim, porque ninguém suporta mais ser vítima de assaltos aqui na capital amazonense. Mais uma vez, isso aconteceu no bairro Cidade de Deus, quando o microônibus seguia diretamente ali para o bairro do Santa Telvina. Foi uma ação rápida por parte da polícia e, a partir de agora, nesse momento, nesse exato momento, ele está preso. A gente parabeniza a polícia, a gente fica triste porque a mãe de um cara desse aí não tem culpa, né? O pai de um cara desse aí não tem culpa. Também um velho já, um vagabundo desse, né? Um velho já, olha só uma idade desse aí. Era para estar trabalhando, um cabra desse não tem vergonha na cara, né? Ainda tem coragem de falar para a imprensa que ele estava fazendo um corre. O corre ele deveria levar com um monte de ripada no meio da coluna para ele aprender a respeitar. Um pai de família, um trabalhador, um cidadão do bem, está olhando o quê? Filho de corno, né? Como aí todo abusado, infelizmente, nos traz revolta, nos traz a indignação. A indignação de ver que um cabra desse aí ainda é abusado ainda, né? Deu entrada aqui dizendo que estava fazendo um corre dele. Que corre, vizinho? Não existe corre, não. Entendeu? Se corre é roubar o pai de família, eu não sei, eu não estou entendendo mais que corre é esse. É assim que falo que a favela venceu? É desse jeito? Eu tenho certeza que isso não faz parte da favela, não. A favela tem que dar-lhe um pau num cara desse aqui. Seguro. Por estar junto com o menor de idade roubando com faca ainda. Os dois vão ser apresentados agora e o portal CM7 continua pelos quatro pontos da cidade, trazendo para você informações e notícias do que acontece em Manaus e no mundo. As imagens são de Paulo César. Há revolta e reportagem do Patrick Jones, o vizinho, na tela do portal UTVCM7 Brasil, Manaus e o mundo. Cabem aqui. O cheio. O horas. Obrigado.